E deu zebra nas eleições argentinas para os bolsonaristas. O candidato cópia do Bolsonaro 2.0, Javier Milley, perdeu no primeiro turno, quando era apontado pelas pesquisas como principal favorito, acabou ficando em segundo lugar. É claro, vai ter ainda aí o segundo turno e tal, pode ser que eventualmente ele venha vencer. Mas nesse momento o bolsonarismo está chorando nas redes sociais com o direito até a essa humilhação pública aqui, direta e intransferível, que o Dudu Bananinha passou ao vivo na televisão argentina. Diferente daqui, ou talvez tendo aprendido com a televisão daqui, essa televisão argentina, quando o Dudu Bananinha começou a falar aquelas groselhas que eles sempre falam por aqui, que a arma é importante distribuir arma de fogo, porque o povo vai ter direito de se defender. Os apresentadores tiraram o Dudu do ar, não apenas tiraram para que ele não pudesse veicular seu discurso, mas também riram, zombaram dele e disseram é por isso que perderam no Brasil esses caras exóticos com essas ideias malucas. E eu vou trazer para você não apenas esse vídeo do Dudu, mas também vou mostrar que o próprio Bolsonaro em pessoa passou vergonha em Belém do Pará, sendo completamente ignorado ao, sim, não respeitar uma missa e fazer um discurso. Esse vídeo aqui inclusive deve ser preservado para que as pessoas se lembrem de como o Bolsonaro agora retornou ao seu estado de insignificância. Se você está chegando agora para esse canal, meu nome é Rony Telles, se inscreva, senta o dedo no like, compartilha, tudo isso é muito importante para ajudar no combate que a gente faz aqui ao bolsonarismo. Beleza? Agora sem mais enrolações, vem assistir comigo Dudu Bananinha passando vergonha em rede nacional. Quando estamos falando de armas de fogo, e mira que não é tão simples assim, não pode ter problemas com a polícia, com a justiça, tem uma idade mínima, em Brasil é necessário fazer um exame prático de disparo, então, colocar em frente armas de fogo para os cidadãos, significa dar condições para que tenham a legítima defesa. Obrigada Mariano, demasiado generosa é a Argentina, e somos os argentinos para receber a este tipo de gente, não? Sim, está falando da liberdade de disponibilidade de poder de armas. Veja só, não sei se está conseguindo acompanhar na legenda, mas quão generosa é a Argentina e os argentinos para receber esse tipo de gente. chamou o Dudu Bananinha de esse tipo de gente, né? É claro que essa palavra tipo é escolhida a dedo para demonstrar quantos deles são exóticos, para falar o mínimo, né? E o vídeo continua com a humilhação, não é só isso aí, não, dá uma olhada. Receber a este tipo de gente, não? Sim, está falando da liberdade de disponibilidade de poder de armas, directamente, e com o argumento e com o justificativo de que a gente se pueda defender. Não chama a Lautaro, te parece? Por isso se ele foi a sua padre que os brasileiros com lógica o sacaram do poder, por sorte. Veja só, e é por isso que os brasileiros com lógica o sacaram seu pai do poder, por sorte. Isso aí, irmão, gente, você entendeu direitinho o paradigma. Espero que vocês aí na Argentina não insistam em colocar essa porcaria similar, o genérico do Bolsonaro no poder. E a Globo News também fez alguns comentários sobre a derrota do exótico de lá, dá uma olhadinha. O candidato governista, que é o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, surpreendeu e largou na frente com quase sete pontos de vantagem sobre aquele ultraliberal Javier Milley, que era tido como favorito nas pesquisas. Os dois agora vão disputar o segundo turno e a gente vai cobrir e você vai saber tudo sobre essa disputa. Camila e Dani, bom dia. Bom dia, Leilani. Sérgio Massa conseguiu crescer desde as primárias, enquanto Milley permaneceu no mesmo patamar. Aqui no Brasil, ministros do governo Lula comemoraram abertamente a ida de Massa ao segundo turno. Bom, ele é auxiliar de Alberto Fernandes, compadre, digamos assim, de Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa no governo, o próprio presidente ainda não falou, é a de que o segundo turno sirva para puxar um pouco as propostas do Milley, que se define como anarcocapitalista. Você que lute para saber do que se trata, para o centro. Todo mundo se surpreendeu com o resultado, principalmente porque a onda lá não é eletrônica, tá ok? A onda lá é manuáltica, lá no votinho impresso. Vota impresso que o Bolsonaro tanto queria e mesmo assim eles perderam. Note que ela falou do anarcocapitalismo, para você que não sabe, o AVM lei é o que o Bolsonaro também é, tá? Só que lá ele se declara, né? Anarcocapitalismo é um sistema que não tem governo. No caso, você teria um tribunal privado, pelo capital privado, tudo privado. Se você quiser se defender, você tem que ir lá pagar o advogado e o juiz. Pode ser até o empregado do cara a quem você está tentando processar, para você ter ideia de como funciona a lógica desses caras malucos do anarcocapitalismo. Mas, e você não adianta se ofender não, porque esse trem é coisa de doido, viu? Você segue aí e tudo, mas se você está nessa, você está terraplanizando a política. Agora eu vou mostrar para você, por fim, o Bolsonaro aqui completamente abandonado lá em Belém do Pará. Parece que o povo do Pará está acordando. Ele está interrompendo a missa, velho. E aí o pessoal, que vergonha, cara. Vai procurar serviço. Está escrevendo aqui, ó. Ninguém liga, bolso. Te sai. É uma expressão para eles. Dá uma olhada aqui. Ele está lá no fundo falando sozinho. Aqui a missa, transmitida no telão, tá? E lá, no caso, à esquerda do vídeo, para onde virou agora? Está lá no fundo. Eu vou botar em tela cheia para você. Tomai, todos me comem. Isto é o meu corpo, que será entregue por você. Muito bem. Não dá para entender o que ele fala de forma alguma. Você não vai entender, porque está de longe. E ele já fala daquele jeito confuso. Mas está lá, com o seu característico barrigão, né? Fazendo lá o seu discurso, com a camisona folgada, para caber todas aquelas tripas apodrecidas que ele tem. Muito bem. Essa é a situação do bolsonarismo do Brasil e do mundo. continue acompanhando aqui no canal Rony Tele. Se inscreva, compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp, no seu Telegram. O pessoal pergunta, Rony, pode compartilhar, moço? Compartilha sem piedade. Bota para atorar. É assim que a gente vai destruir o bolsonarismo aqui no Brasil e na Argentina e transformar a América do Sul nesse polo aí de desenvolvimento que há tantos anos esperamos para que aconteça, né? A gente se vê. Um abraço. Até mais. Fui.